Falta cometida pelo Pedro Castro no Rafinha, lançamento do Ariel. Lá na frente o Arrascaeta chegou na área, pode bater de canhota, levou pro pé direito, finalizou. GOOOOOOOL! Arrascaeta! É do Cruzeiro! Na marca de 30 minutos, recebeu a bola longa, a bola comprida, olha como ele vai receber na área, vai dominar. Tinha chance de bater de canhota, ajeitou pro pé direito, tirou do André e com o pé firme na bola, mandou pro gol, fora do alcance do goleiro Darlene. Arrascaeta! Bateu bonito na bola! Olha aí o que faz o Uruguai! Ajeitou, deu uma olhadinha pro gol, botou força na bola e o Cruzeiro abre o placar contra o Tomense. O Cida grita o nome do Arrascaeta, está comemorando mais um gol aí o Uruguai.